Incentivo. Logomarcas sobre tela branca. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Palco escuro. Somente uma janela iluminada no meio do palco. Sobre ela, cortinas brancas. Uma garota sentada em uma caixa retangular central com a cabeça baixada. Luzes brancas piscam ao fundo junto com trovões. Luzes brancas piscam ao fundo junto com trovões. A garota de cabeça raspada levanta a cabeça, olha para a janela e olha em volta. Abaixa novamente a cabeça, relâmpagos e vento na janela. A garota de pele negra usa vestido marrom e preto com saia branca e rosa sobre uma cerola cinza, blusa preta e meias. Ela senta no chão e continua olhando em torno. Olha para a caixa que estava sentada, abre e tira uma folha de jornal. Vai para o centro do palco, em frente à caixa. Abre a folha de jornal e começa a fazer uma dobradura. Dobra a folha ao meio, depois dobra novamente e mais uma vez. A garota olha para os lados, mas continua dobrando papel. Vento na cortina. No cenário, um andaime que segura a janela, a cortina branca, um varal com meias e uma blusinha preta, uma toalha xadrez, uma boneca, uma roda de bicicleta, um vasinho de barro. Mais à frente, do lado direito, dois cabideiros e uma caixa cinza, quadrada. Do lado esquerdo do palco, outra caixa cinza, quadrada. Uma caixa laranja pequena, dois bancos e, sobre o banco mais alto, um rosto de manequim com uma peruca loira e um lenço laranja. relâmpagos e vento na janela. A garota olha rapidamente para os lados, mas volta o foco para a dobradura que está fazendo no chão. Levanta a dobradura na altura dos olhos e nos mostra um barquinho. Ainda de joelhos, ela gira no próprio eixo, navegando com o barquinho que sobe e desce como ondas no ar. Ela vira o barco de cabeça para baixo e desce o barquinho no ar como se ele afundasse. Faz não com a cabeça e rasga o jornal todo. Sai de costas. Palco escuro. Uma lanterna ilumina alguns objetos. A janela, as cortinas brancas, um cabideiro com um casaquinho dourado, a caixa retangular, a caixa central, a caixa pequena laranja, a toalha xadrez, o rosto do manequim. A roda de bicicleta, um varal com meias, um chapéu branco, uma boneca. A luz da lanterna faz riscos pelo ar. A roda de bicicleta. Vamos lá. A roda de bicicleta que tem Państwo é belido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Palco escuro A luz acende lentamente Por um buraco no tecido laranja sobre a janela Uma bolsa de pano é jogada E um personagem de sobretudo bege E chapéu preto entra em cena Ele vira de costas Está com um guarda-chuva fechado na mão Caminha pelo palco E bate com o guarda-chuva Nas caixas Primeiro na caixa central E depois na caixa da direita Parece procurar algo Vira-se de frente Larga o guarda-chuva E na penumbra Tira as botas pretas O sobretudo bege Uma calça preta E por último O chapéu preto Coloca-o no cabideiro Percebemos que é a garota do início Ela olha para uma lâmpada sobre a caixa central Sobe na caixa Estica os braços para o alto E acende a luz Olhe em volta E cumprimenta em libras O manequim de lenço laranja Oi Tudo bem? Está frio Tem chuva Raio Hum Eu estou com uma fome Eu queria comer Macarrão Macarrão Arroz Feijão Batata Hum Ah! Eu trouxe laranja Pega a bolsa de pano que está no chão Abre Pega uma laranja e sinaliza Laranja Pega um copo Um copo verde Pega flores E sinaliza Flor Vai para o fundo do palco E enche o copo de água Volta E coloca a flor no copo Olha em volta Levanta Pega um balde marrom Do fundo do palco E coloca No centro da cena Tira a meia do pé esquerdo Abre os dedinhos E molha a meia no balde Tira a meia do pé direito Abre os dedinhos Cheira a meia E molha a meia no balde Lava uma meia Depois lava outra Com a meia Lava o pé direito Depois o pé esquerdo E com a mesma meia Limpa o rosto Olha para o manequim Fica sem graça E vira de costas para ele Levanta Pega o balde E coloca-o de novo no lugar Pega as meias Torce Coloca no ombro direito E sobe a escadinha do andame Enquanto pendura as meias Um outro personagem Entra pelo mesmo buraco No tecido Embaixo da janela Ele joga uma bolsa E entra É um garoto de pele branca Ele usa um gorro preto Blusas claras sobrepostas Bermuda sobre cirola E sandália com meia Caminha de lado E esbarra no manequim Fazendo uma bagunça Se esconde atrás do banco Enquanto a garota desce as escadas Ele segura o banco Em frente ao rosto E cruza Para o lado direito Enquanto a garota Coloca meias secas De costas Embaixo do andame Ele se esconde E ela sai de costas Ela pega o balde E percebe E percebe a bagunça Percebe também Que o manequim caiu Levanta o manequim Coloca em cima do banquinho E pergunta em libras Cadê o lenço? Coloca o balde Sobre a caixa quadrada Cinza Puxa a caixa Pequena laranja Abre E de dentro dela Tira vários lenços Coloridos Jogando-os Um por um Para cima Enquanto isso O garoto Sobe escondido No andame Ela olha dentro Da caixa vazia E começa a catar Os lenços O garoto O garoto de cima Do andame Espia Ela coloca todos os lenços Novamente na caixa O garoto de cima do andame Joga um lenço Na direção da menina Que fecha a caixa Que fecha a caixa laranja Se assusta E vira para a janela Corre Pega o guarda-chuva Bate na caixa central E vai até a janela O garoto Joga um lenço De cima da janela Ela se assusta E se esconde Embaixo Do lençol branco Não Ei Não precisa ter medo De mim Eu não vou fazer mal Para você Agachada A menina treme Embaixo do lençol Tudo bem Se eu for Embaixo O garoto Pula de cima Do andame E lentamente Caminha Eu não queria te assustar Vindo do lado esquerdo Mas é que eu cheguei Até aqui Porque eu segui um homem E ele estava usando Um chapéu preto Aquele Chapéu preto Aponta o cabideiro Você conhece ele? Ele é seu pai Lentamente caminha Até a menina Toca nela Ele é seu pai? Os dois se assustam E a menina levanta Com o lençol branco Na cabeça O garoto corre Novamente Para o lado esquerdo Do palco Eles se olham E ela faz Uma pose De ataque Ele mostra o lenço Eu só queria te devolver O lenço Da moça E ela diz em libras Para o manequim O teu lenço Laranja Ele roubou Os personagens Se aproximam Lentamente Eles esticam Um pedacinho Do lenço Para ela E ela puxa De dentro Da bolsa dele Junto com o lenço Vem um ursinho Laranja Ela diz em libras Criancinha Ele fica brabo Toma o ursinho Da mão dela E senta Do lado direito Da caixa Ela Ainda com o lençol Branco na cabeça Vai até o andaime E pega uma bonequinha De tecido marrom Que está pendurada Olha para ele Vai para o lado esquerdo Do palco E levanta a boneca Uma luz vermelha Se acende E a cena pausa A luz vermelha Se apaga Ela olha Para o garoto E lentamente Vai em direção A ele Sentando Do lado esquerdo Da caixa Caminha Com a bonequinha Pelo chão Indo até a caixa Bate com a mão Da boneca Da boneca Na caixa Quer vir aqui em cima? Ele puxa A bonequinha dela Por um cordão Bonequinha E ursinho Sobre a caixa Ela sinaliza Laranja Larga a boneca E vai pegar a laranja A boneca Empurra a laranja Para o ursinho O ursinho Pega a laranja O garoto Pega a laranja Arranca Casca Com velocidade E come A menina Está de costas Para ele Brincando com a boneca Você é tão linda Ela diz em libras Ele estica a mão Em direção a ela Com a laranja Quer um pedaço? Ela não olha Para ele Ele toca No ombro dela Oferece a laranja E ela pega Os dois comem Eles colocam As sementinhas Sobre a caixa É que esse meu pedaço Aqui Ele está bem doce Ela não olha Para ele Ele toca No ombro dela Eu disse que está doce Ela aponta a boca dele E aponta a boca dela Ele limpa a boca E ri Desculpa Ela aponta a boca dele E faz sinal de falar Com as mãos Ele imita De uma forma exagerada Ela faz sinal de libras E ele imita Ela diz Eu sou surda E faz com a bonequinha também Eu sou surda Ele não entende Ela novamente vira de costas E continua brincando Com a boneca Você não consegue me ouvir? Você não consegue Ele levanta Como assim você não consegue me ouvir? Vai até o andaime E acha um saco vazio de pão Enche o saquinho E o estoura Bate palmas Atrás dela E cutuca seu ombro Ela olha para ele Oi! Está me ouvindo? Oi! Ele dá oi com a mão aberta E ela sinaliza Oi Ele levanta o dedão Ela diz Oi E corrige A mão dele Ele diz Oi Errado Ela diz não com a cabeça E faz Oi Certo Ele faz Oi Direitinho E ela aplaude Balançando as mãos Ele dá Oi Para a boneca Oi! Oi Depois corre Coloca o chapéu preto E dá oi de longe Vai até a janela E dá oi Ele dá oi para o manequim Enquanto ela traz um vasinho de barro Para o centro do palco Bate no chão E chama ele Oi! 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 Pega uma semente E diz Pega a semente Ele pega a sementinha Ela aponta o vaso Ele faz um buraquinho E coloca a sementinha Na terra Ela aponta o vaso E diz para ele Cobrir com terra Ele cobre A sementinha Com terra Ela aponta Novamente o vaso E sinaliza Aqui vai nascer Uma árvore Ele não entende Ela aponta Novamente E sinaliza De uma forma Mais ampla Fazendo uma grande árvore A cena pausa Uma luz vermelha Se acende A luz vermelha Se apaga Ele pega uma sementinha E coloca na terra Luzes começam a piscar O garoto corre As luzes piscam A garota protege a cabeça O garoto some de cena A menina corre Para a direita Corre para a esquerda Gira no meio da cena Empurra a caixa Cobre a cabeça Gira Corre para um lado Para o outro E senta no chão Protegendo a cabeça As luzes param de piscar A menina A menina levanta a cabeça Lentamente Coloca as mãos No chão Coloca as mãos Sobre a caixa maior No centro Depois Sobre a caixa da direita Olha em volta E dizem Libras Eu Sozinha O menino fugiu Ela pega o ursinho dele Que está no chão Abraça E senta no chão Abaixa a cabeça O garoto surge Lentamente Pelo lado esquerdo E devagar vai até ela Toca em seu ombro Ela se assusta Vira rapidamente Eles se abraçam Por um longo tempo Ela briga com ele Você fugiu Não pode Você sumiu Não pode Os dois ainda sentados Viram de frente Ela pega o ursinho dele E dá pra ele Ele pega o ursinho Faz não com a cabeça E guarda na bolsa Ela pega a sua boneca E dá pra ele Ele empurra a boneca Em direção a ela Lentamente Ela larga a boneca No chão E diz em libras Ideia Põe a mão nos olhos Ela diz Não A sua mão Nos seus olhos A sua mão Nos seus olhos Vire-se Ele não entende Coloque as mãos Nos olhos Tape os olhos Tape os olhos O garoto Tapa seus olhos A menina devagar Parece procurar algo Puxa uma fita enorme Vermelha Que está na andame E procura alguma coisa Pega uma grande almofada Quadrada Marrom E faz um laço De presente Com a fita vermelha Esconde a almofada Nas costas E vai até o garoto Chama ele com o pé E começa a girar Que isso? Ela sinaliza Um presente pra mim? Presente pra você Ele desamarra a fita E sorri Abraça a almofada E chama a garota Ela pega a boneca no chão Ele pega o ursinho De dentro da bolsa E os dois Um de cada lado Deitam na enorme almofada Com as cabeças juntinhas Vento na janela Uma luz azul Invade a cena O garoto se levanta Vento na janela A menina parece sentir frio Ele olha em volta Olha para ela Vai até a pequena caixa laranja Mexe nos lenços Coloca de volta Fecha a caixa Tira o balde De cima da caixa cinza Abre Mexe dentro E fecha Devagarinho Vai até o andaime Pega um tecido branco Dobrado E abre uma grande cortina De renda branca Cobre a menina Com carinho E olhando para ela Senta na caixa Da direita Tateia a caixa E percebe Um pano azul Levanta-se Abre a caixa E segurando o pano Pelas duas pontas De braços abertos Vai de costas Puxando o pano Até o lado esquerdo Do palco É um pano enorme O garoto O garoto movimenta Os braços E grandes ondas Aparecem Ela acorda Olha para cima E diz Que lindo Lua Estrelas Olha para o enorme Pano azul E sinaliza Mar Tira a meia Levanta-se Coloca o pé direito No pano azul E diz em libras Frio Gelado Tapa o nariz E pula Sobre o pano azul Fecha a caixa Senta na caixa E movimenta-se Como se molhasse Seu rosto Depois puxa O pano azul E ele desce Sobre seu rosto Ela olha para o horizonte E faz sinal De navio Olha novamente Para o horizonte Se levanta Sobe na caixa Olha para o horizonte Bate com o pé direito Na caixa O garoto acorda Do outro lado Ela acena Ele dá oi Em português Doze libras Ela sinaliza Você quer brincar Comigo E ele Bilingue Oi Ela sinaliza Que legal Ele novamente senta Ao lado da caixa E volta a dormir Ela desce Da caixa Senta-se Sobre a caixa Da direita E com os olhos Fechados Repete a sinalização Várias vezes Oi Você quer brincar Comigo? Oi Você quer brincar Comigo? Uma luz Na janela O garoto se levanta E corre até a janela Olha em volta E corre até a menina Acorda ela Estão batendo Aponta a janela Os dois de mãos dadas Correm até a janela Ela diz em libras Espera Corre Pega o guarda-chuva E ele diz Isso Protege a gente Ele abre a cortina E pega um papel Ela joga o guarda-chuva No chão Acabou Ele mostra o papel Para ela Ela sinaliza Acabou? Os dois abrem Juntos a cortina E colocam as mãos Para fora A chuva acabou? A chuva acabou Abrem novamente a cortina Olham para fora Ele pega um pote de vidro Com biscoitos E ela pega Uma jarra de vidro Com leite Ele corre Para o lado direito Abre o vidro E enche a boca De biscoitos Ela deixa O jarro de leite Sobre a caixa Pega o pote de vidro Das mãos dele Fecha E diz Espera É especial A gente precisa arrumar Vai até o andaime E puxa Uma toalha xadrez Ela segura em duas pontas E ele segura em duas pontas Os dois fazem Uma linda coreografia Subindo e descendo a toalha Giram pelo palco Sobem e descem a toalha Colocam a toalha No chão Se olham Ela pega o pote de bolacha Ele, o jarrinho de leite Ele vai para o cabideiro Ela pega o manequim Do lado esquerdo E põe sobre a toalha Ele coloca o chapéu E o casaquinho dourado E olha para ela Ela olha para ele E diz Que lindo Ela coloca a bonequinha E o ursinho Sobre a toalha Ele pega uma almofadinha E coloca do lado da toalha Ela pega a cortina branca Que está no chão E faz um enorme vestido Ele põe a almofada grande Do lado da toalha Ela coloca um colar azul Pula uma vez Duas Três Para pegar um chapéu Sobre o andanho E não consegue Pega o guarda-chuva E pega o chapéu Ela coloca o chapéu E olha para ele Agora ele está Do lado direito E ela do lado esquerdo Os dois se sentam Ele dá flores para ela Ela cheira as flores Ele cheira as flores Ele pega o jarrinho Com leite Serve no copinho verde dela Depois na canequinha branca dele E os dois brindam Ela desespera E eles brindam novamente Com o dorso das mãos Tomam todo o leite De seus copos Ele serve mais leite Abre o pote de biscoitos E eles fazem um piquenique Com biscoitos e leite Ele molha os biscoitos No leite E dá leite Para o ursinho E para o manequim Ela diz em libras Tem que guardar Para depois Não guardar já Ela toma mais um pouquinho Do leite Ele pega mais alguns biscoitos E começam a desmontar o piquenique Ela vai para a esquerda do palco E ele para a direita Ele tira o chapéu O casaco Ela tira o chapéu O vestido branco Olha para o balde E bate na caixa Chama ele E corre para o lado direito Rindo muito Aponta para ele Ele segura o balde Sério Ela fica sem graça Ele vira de costas Ela devagar Vai até ele E diz em libras Desculpa Foi brincadeira Quando ela chega perto Ele joga água Na cara dela E corre Para trás do andame Ela vai correndo Atrás dele Ele surge Pelo lado direito Com o balde na mão Esperando Para jogar água nela Ela vem em seguida Com outro balde na mão Os dois se olham Sorrindo Um ameaçando jogar água no outro Eles vão se aproximando E chegando mais perto do público E olham para a gente Ameaçam jogar água na gente Um Dois Três E uma chuva de papel picado Tela preta Tchau 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 Tchau